Hello pessoas, bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Vagner da Rocha e neste canal eu posto vídeos de receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa, da minha vida aqui nos Estados Unidos, das coisas que eu estoco, especialmente eu estou prestando bastante atenção no meu estoque, porque as coisas estão ficando assim, parecendo não tão difíceis, eu não tô achando muito difícil aqui, mas eu tô achando assim estranho, você vai na loja, eu vou pra comprar um monte de coisa, encontro só um pouco, você vai pra comprar 10, encontra 5, então tá assim, o estoque, o estoque das lojas tão meio estranho, então eu preciso fazer o meu estoque em casa. E esse vídeo hoje é pra você que não começou estoque ainda, tem pouco estoque ou acha que você precisa de muito dinheiro pra fazer estoque, porque estoque não é feito da noite pro dia, o estoque ele é feito assim ó, devagar, vai juntando, juntando, juntando. Então, o vídeo de hoje é um desafio pra você que tá aí, que está com vontade de começar a estocar, ou que está com vontade assim só de começar a juntar mais coisas dentro de casa. Vamos começar um desafio mensal. E o meu desafio vai ser isso aqui, nós vamos começar a fazer um estoque com 20, 20, 20 reais pra você aí, se você tiver aqui nos Estados Unidos, 20 dólares, não importa que tipo de dinheiro é, mas vamos fazer um estoque com 20 por mês, 20 reais por mês, 20 dólares por mês, o que você precisar. Então, o nosso desafio vai ser, vamos gastar uma nota de 20, não importa o que seja, todos os meses e direcionar esses 20 a estoque. Então, vamos comprar o quê? Vamos comprar o que precisamos, vamos comprar o básico. Ah tá, vamos voltar um pouquinho até aqui atrás. Se você não começou ainda, se você não tem muita coisa, o seu 20 vai ser gasto com o quê? Com o básico. O básico, começa com arroz, começa com feijão, com farinha, com o básico mesmo, macarrão, óleo, café, se você toma, açúcar. Então, o seu 20 vai ser devotado à coisa básica. Se você já tem algumas coisas aí, você vai fazer o quê? O seu 20 vai ser pra completar o que você já tem ou pra uma coisa que você não tem. E se você está meio assim, essa história de estocar comida, você não entrou assim na ideia ainda, eu te aconselho a fazer pelo menos uma coisa, comece a estocar produto de limpeza, coisas não perecíveis. Produto de limpeza, sabonete, pasta de dentes, escova de dentes, shampoo, absorvente, tudo que não é, que não vai perecer. Porque se você juntar todas essas coisas e tiver um estoque pra um ano dessas coisas todas, já libera um pouco de dinheiro pra você comprar outras coisas necessárias ou coisas que você quer. Não precisa ficar querendo só o que necessita sempre. A gente pode comprar coisas que a gente quer, porque pra mim, o que eu faço é o seguinte, como eu tenho comida, bastante comida, as coisas que eu uso, as coisas que eu como dentro de casa, aí tem um mês que eu posso usar aquele dinheiro que eu ia comprar aquela comida pra comprar alguma outra coisa que eu estou necessitando ou alguma coisa que eu quero. Eu também uso, assim, quando eu vou viajar pra férias, eu posso usar o dinheiro que eu ia gastar aquele mês na compra e eu uso nas minhas férias pra fazer o que eu quiser. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos provar que é possível fazer estoque com pouco dinheiro. É possível estocar com pouco dinheiro? Sim. É possível estocar em qualquer limite de dinheiro que você tem. Você só precisa ser esperta ou esperto. Você precisa fazer um pouco sempre. Não pode parar. Você tem que ficar com a mentalidade de estoque. Demora um pouquinho, mas é um jogo, assim, até legal. Você se acostuma a estocar. A mentalidade de estocar aparece e você vai e estoca. Aqui, ó. 20 por mês. E vamos lá ver o que eu fiz com o meu 20. Então, como o meu básico tá, assim, bem abastecido, nesse desafio eu vou fazer as coisas que eu não tenho nada ainda. E eu preciso de pratos descartáveis, né? Coisas descartáveis, num evento de faltar energia, você não quer lavar vasilha, não quer bagunçar toda casa. Então, eu preciso abastecer de as coisas descartáveis necessárias. Eu tenho faca, garfo e colher, mas eu não tenho nenhum prato ou copo. Então, hoje, os meus 20 vão ser gastos em pratos. Aqui, ó. Os pratos grandes estão por R$19,99. Exatamente os meus 20. E é esse aqui que vai aos meus estoques. São 165 pratos. E eu gravei aí no supermercado quando eu fui comprar esses pratos aqui. Tá vendo? Como você viu aí, eu não tinha prato nenhum. Então, eu comprei prato descartável. Foi o que eu investi os meus 20 esse mês. E o desafio começa agora. Estou te desafiando a se virar nos 20. Então, esse mês eu juntei os pratos. Quero saber o que você vai fazer com os seus 20. E volte sempre. A gente vai começar agora. Todos os meses eu vou fazer os meus 20. E gostaria que você já estivesse planejando. Se não puder fazer os 20 esse mês, já comece a planejar como você vai conseguir economizar uns 20zinho pra começar o mês que vem. Porque estoque é assim. Você só basta começar e entrar no ritmo. Todo mês guardar alguma coisinha. Esse foi um vídeo curtinho. Só pra te incentivar a começar esse desafio. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você se junte a nós. Comente aí embaixo. Eu quero muitos comentários de você que tá me ouvindo se juntando nesse desafio dos 20. Volte sempre. Assista mais vídeos do canal pra nos ajudar a nossa comunidade a crescer. E não esqueça de continuar estocando. Bye! Tchau! Tchau!